Música Espera, acho que ouvi pessoas Quer ajuda? Você parece perdido Ah, só tô me localizando Bom, é que não tem nada pra ver aqui além dessa muralha Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um Eu? Não Não, sou de Midgard Que? Caramba, eu também Sou Skioder Loki Peraí, vocês todos são de Midgard? É? O pai de todos salvou a gente da desolação Ele deu um lugar seguro pra gente ficar Mas lá a gente não vai Não se entra na cidade sem saber magia Você, você não sabe magia, né? Sei um pouco sim Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não Ah Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... não, não tem medo de morrer? Tenho, sim Tipo... Olha aquilo Mas... o Odin tá esperando Espera Conhece o pai de todos? Eu... sou aprendiz dele Caramba, o que que ele te ensina? Não sei direito Quantos alunos tem? Sei lá Quanto tempo vai ficar? Você não sabe Tá bom Eu vou escalar o muro agora Pra cima deles Isso eu quero ver Quer ajuda? Não, obrigado Eu tenho que ir sozinho Ah, eu não ia escalar com você Eu posso até dever a minha vida pro Odin Mas não a minha morte Não que eu ache que você vai cair Esquece o que eu disse Aquele era o Ryugin? Ele... é o seu guia? Quem? O corvo do Odin, sabe? Parceiro do Munin Ele é um ótimo guia, mas... Acho que ele não tem medo de escalar Loki, você parece um cara legal Eu espero não tá prestes a te ver morrer Valeu Eu também Bora Toma, olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo Assim eu vejo o quanto já subi Ah, que legal Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada Nada, você tá mandando bem Você consegue, Loki? Valeu, Ski Holder Espero que sim Beleza! Eu consigo! Tá tudo ótimo! É só subir! E agora pra onde? E agora pra onde? É... 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 Imaginei que ia dizer isso É... 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 Alka! É, tô indo. Vamos baixar essa corrente. Vem a mim. Vem a mim que eu estou aqui agora. Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino. Deve ser um sim. Respira e... Isso! Aposto que o pior já passou agora. Ou não. É, querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. Isso aqui, Alfa! Ah! Vamos! O que é Alfa? Dá sorte. É, pra cima. Tá bom. É, faz sentido. Acho, mas tenho que fazer dos dois lados. Deve dar certo. Lá vai. Consegui. Acordei mais lampejos. Desculpa! 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 Hum, não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Oh, Hyugin. E se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki, que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin pra Asgard. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse, sozinho, tudo até chegar ao Muro de Rintur. E aí? O que o Loki... E o que o Loki fez? Continuou escalando. Palhaço, trouxa. Só continuou escalando. Os braços do Wim, os dedos estavam dormentes, era difícil respirar, mas o Loki continuou. Um pé de cada vez. sempre indo para o topo. Ele está fazendo tudo que o Odin quer, mano. Só dá para ir para cima. Tá, tá. Continua. Anda. Não para agora. Qual é? Eu consigo. Eu consigo. Estou quase lá. Olá. Olá. Oi. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Sei. Então, por que você tá aí fora e não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Hum. Já terminou? Bom, o que o Odin, o pai de todos, o rei dos Aesir, poderia querer com alguém como você? Isso é entre mim e Odin. Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar. Acho que eu vou soltar você. Não. Não, 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 não. É, eu vou soltar você, adeus. Espera, 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 espera. O pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. Locke dos Jotnar. Dos Jotnar. Os inimigos do meu povo. Eu não sou... Seu inimigo. Eu que vou decidir isso. Por aqui, Locke dos Jotnar. Espera, é Aguilar Horn? Você é o Randall? É óbvio. É o Randall, pô. Agora, aprecie o esplendor de Asgard. É uma visão rara para forasteiros. Principalmente gigantes. Ah, já cansou de apreciar? O alicerce da civilização dos Nove Reinos não te agrada muito, meu caro? Entendi. Ah, ahn... Não, é incrível. Ah, faz logo suas perguntas. Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Próxima pergunta. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é. Ansioso demais. Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar. Bom palpite. Eu também imagino que você seja... insolente. Mimado e... impulsivo. Você não me conhece. Eu ajudo as pessoas. Ah! Você tá aqui pra ajudar as pessoas? Hum... Não. Não. Você tá aqui pra ajudar a si mesmo. Pra manipular e mentir até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem. Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas... Você tem uma alma perversa. Você é um caos vestido de arqueiro mirrado. A sua boca se move e eu vejo as cidades em chamas. Você não vai trazer nada de bom pra Asgard. Mas... Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traçoeiras... Nós somos aliados. Gol Topper. Quem me adora mais? Quem me adora mais? Nossa! Quase tão impressionante quanto o Valdor domando um dragão. O Valdor não tinha que se preocupar com quem nós. Eu sou mais esperto que eles. O Deus domina. Eu não sabia que o Valdor era tão idiota assim, mano. Nossa! São todos os deuses Aesir? Quê? Você acha que todos os Aesir são deuses? O Skiholder me disse que só... Tá bom. Se o Skiholder disse, seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aesir e não o deus Aesir que tá falando com você. Você não sabe nada da nossa cultura, né? Eu sei várias coisas. Sei que um gigante fez aquele muro. Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rin Tor, filho de Tamo. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. Esse é o Palácio de Odin? Palácio, você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe imortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito isso é uma decepção pra você. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concorda? Ah! Ei! Ah! Aí! Cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até Odin. Acontece? Você tem que ter sonhos traiçam eles. Então, eu não me enxame se chega perto do pai de... Isso aí. Mostra todos os seus trupeciados idiotas. E aí? Ah! Ah! Muito bom! Perda dos donos! É uma surpresa! Ah! Ah! É uma surpresa que os ódios têm impedido todas as guerras. E aí? Ah! 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 E essa é a sua habilidade especial? Hilário! Senta, cachorrinho! Bom, já tô entediado. Olha quem é o próximo. Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que sim, eu quero. Na verdade, é tudo que eu mais quero. Você vai usar isso pra se proteger? Não consegue nem segurar um escudo de verdade? Ah, flechinhas! Que medo! Você não vai me impedir de ver o Otin! Ah, você vai ver! Da sua cobra! Que? Isso nem faz sentido! Ih! Nem isso deu certo! Agora sim eu me pergunto! É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yutu! Como é que ele faz isso? Nossa! Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito... decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo! Sai fora! Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki! Você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando. É claro que ele vai me trair... Randall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai. Com prazer. E você? Passe a limpar. Mas pai de todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu... Acho melhor não falar do meu pai. Sim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você... Você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, ei! Eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Guinar. Os Enheriar já podem receber sua benção. É pra isso que estou aqui, não é? Parece que tem uma nova rainha valquíria. Grandes soldados esses Enheriar. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade dá sentido para as coisas. O que é isso? O cara ficou coringado. Próxima parada. Ah, os livros? Ótimo. Esses são pra ele. Eu sei que você é um leitor ávido. Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal. Ah, valeu. Espero que não seja cheio de cogumelos, Jorgen. Olha, eu agradeço pela proposta, mas não sei o que você espera de mim. Por enquanto, você é só uma visita, Loki. Um passo de cada vez. Firme aí, Carl. Mas com todo respeito, você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir. A última coisa que quero são mais servos. Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa. Mas que cara boa. É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é. Fernando, tenta não dormir. Por mim? Tá bom, mas... Olha, não pensa demais. Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar. Uma grande oportunidade de aprendizado. Pra nós dois... E quanto a minha família? Meus amigos? Tenho que saber que ninguém vai se machucar. Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua. Lembra? Escuta, você já tá aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Seu quarto tá perto. Meu quarto? Isso, bem aqui. Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser. Você não é um prisioneiro. E, mais importante, eu não sou o seu pai. Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver. Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede. Diga oi pro Loki. É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom. Minha diplomata. Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixa os livros aí, venha comigo. Ah, tá. Certo, eu tô aqui. Cadê ele? Ele? Ah, ah, ah. Logo ali. Pai de todos, senhor. Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo. E olha que eu só estou te elogiando. Escutem aqui. Sou eu, a economia inteira de vocês. Quero que saibam que eu confio em vocês. Confio que vão me entregar as máquinas como prometido, no prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro. Os anões nunca me deixaram na mão e não vão começar agora, não é? Ótimo. Burocratas. Muito bem, menino. Vou deixar você dar uma vez. Quando estiver pronto para conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do corredor. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. Certo. Então apareceu ali as duas Valkyria, né? Três Valkyria, na verdade. Duas ali embaixo, uma ali em cima com ele. E o Durlin, mano. O Durlin é traíra, velho. Tá cordinho, mano. Trocar de roupa? Vamos ver se ele vai achar ruim de onde está trocado de roupa. O que é isso? O que é isso? Uou! Loki, não é? Tenho que admitir que isso é mesmo uma grande ironia. Aqui era o quarto dele. Dele? Do meu irmão. Seu irmão? Monte. Ah... Seu irmão. Sério? Eu não fazia ideia. Aham. E agora é seu. Aproveita. Turde tuas dotter. Quê? Como? Relaxa. Não precisa de muito pra chegar à altura dele. Maria Isabel? A gente tá melhor sem ele, Loki. É sério. Vem comigo. Ah... Não... Esquece sua espada. Alguém vai cuidar disso. Então, que tipo de espada é essa? É nova. É uma espada única. Meu pai me deu pro treino de valquírias. Você vai ser valquíria? A gente pode falar disso? Eu tava indo pro grande salão, mas se você tem coisa pra fazer, a sala de estudo do vovô fica no andar de baixo. Como alguém se torna valquíria? Olha, eu vou treinar o máximo possível, esperar o meu avô notar, e aí eu espero que ele e meu pai convençam a minha mãe. Sabe, o meu pai e eu, a gente se deparou com um monte de valquírias. Espera, o quê? Onde? Promete que vai me contar tudo. Prometo. Fala pra ela, conta tudo. Quanto que matou as valquírias, conta tudo, vai. Conta tudo, fala tudo. Fala tudo, fala. Mãe, você conheceu o Loki? Ah, agora ele envolveu você nisso? Me envolveu no quê? Eu tô sendo simpática. Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez. Por que o Odin quer ele aqui? Mãe, por favor, que vergonha. Mais tarde a gente fala disso. Vai ficar. Se continuar falando desse jeito perto dela, seu intenção. Rapunzel ali é adentro, pô, toda hora. Não faz isso. Não faz isso. Vou fazer sim, talvez um pouco de... Sugiro que vá cuidar dos seus assuntos com o pai de todos. Tem uma coisa diferente, muito velho. É, não tem não. Cebosa? Desculpa por ela. Mãe é mãe, né? Você quer dar mais uma olhada aqui ou tem que fazer suas coisas? Vai ficar. Se continuar falando desse jeito perto dela. Eu faço tudo, cara. Se você falar, eu tô fazendo. Não me envolvam nas suas tentativas patéticas de se impressionarem. Hã? Vem. Chega de renda por um dia, né? Vamo embora, vai. De maneira mais educada, né? Sim. Já lá o que o vovô manda você fazer é a sua chance de mostrar do que é capaz. É só isso que alguns de nós querem. Eu vou tentar me sair bem. É, não tem mais nada aqui pra descobrir. Ah, não sei se tinha dado perdida nela. Até mais tarde. Sim, tá. Já entendi. Sim. Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu... É... Aham. Sim. Sim, certo. Viu, você não me deixa falar. Não, eu... Eu ouvi você muito bem. Preciso que você pare de grasnar e... E aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar. Eu tava só... Olhando isso. Isso aí? Eu tenho isso a... Nem me lembro. Você tem nome? Ingrid. Mesmo? Pegue. Se gostou tanto. Sério? É um benefício do trabalho. Obrigado. Tipo, de verdade. E dizem que eu sou o vilão. Anda, vem comigo. De nada. Olha... Ingrid. Ninguém me entende. Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou poder? Riqueza? Não. Nunca quis isso. Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas. Como você, a vida dos mortais é fácil. Quando se deparam com grandes questões, eles podem recorrer a nós para dar um sentido para aquilo. Conforto divino. A gente sabe que isso é balela. Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais, mas não à nossa? Não. Nós somos mais do que isso. E eu tenho como provar. O que é isso? O que tem me guiado. Pode sentir, não é? Conhecimento. Verdade. Tudo. Toda verdade. Respostas. Poderíamos descobrir por que estamos aqui e aprender a mudar o destino. Acabar de vez com o Ragnarok. E salvar quem amamos. Como? Eu era jovem quando achei isso. Passei a vida toda estudando, seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum. Até que minha busca finalmente me trouxe isso. Está vendo? Tem a mesma energia mística. Abriu uma fenda. A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria. E essa máscara quebrada? Reconhece a escrita nela? Não é dos nove reinos. A... A arder... Obsidianis pita. Da... Terra ardente... E da centelha obsidiana... E um campo de batalhas não combatidas. Tem certeza? Se for uma pista, eu sei o que é. E o que é? Continue o trabalho comigo. E vai descobrir. Não tem que matar ninguém. Não precisa trair seu pai. Ou a si mesmo. Vamos. Eu sei que sentiu o que eu senti. As respostas estão aqui. Pega. E traduziu esse idioma como se não fosse nada. Se eu ajudar você. E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos. Ficou louco? Você tem que seguir a máscara. Pegue ela. E esse gigante acéfalo. E sempre siga ela. Não posso prometer nada. Bobagem. Boa caça. E você? Vai com calma com ele. Ouviu? Vem ao fim. Muspelheim? O resto da máscara tá aqui? É onde o pai de todos jogou a gente. O que acha? Só pega isso e faz logo o seu trabalho. Então? Aonde vamos? Como é que eu vou saber, porra? O pai de todos acha que você sabe o que tá fazendo. Então faz aí. Estranho. Aqui ó. Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Eu ia pegar. Com esses braços? Certo. Bora usar aqui nossa bússola. Opa! Vamos ver o que o Loki e esse palito brilhante podem fazer. Nossa, Ingrid. Belos golpes. Nossa, Ingrid ali. Arrasa, hein? Você podia ajudar. Nem precisa levantar. Então... Então o quadrado eu não... Eu não oriento Thor. É a espada. É a Ingrid. Aonde temos que ir agora? Calma, Ingrid. Calma. É lá em cima. Lá em cima? Acho que tem uma borda que dá pra alcançar. Se a gente... Lesma! Ae! Lesma! Você não pode... Agarrar os outros a... O que eu ia fazer? Te jogar? Prazer. Ai! Cuidado! Ae! Moleque! Tem사를 lá em cima atacando fogo na gente! Usa logo esse seu arco! Vrima! Olha pra cima! O arqueiro é você. Usa logo essa metadeira. Que essa bosta de martelo seu, hein? Calma, né? Segura! Eu recebi o pagamento de sangue do seu pai pelo que aconteceu com os meus filhos, mas não de você. Como assim? Outra hora. Não vou deixar o pai de todos esperando. Ele quer meu sangue, pai. Ô, inspetor. Bora, bora, bora. É aqui, ó. É aqui, Thor. A gente tem que passar pelas pedras. Ae, pode ir. Com certeza. É óbvio. É, isso. Imagina. O que isso faz com ossos? Pagamento de sangue é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Tamur, Runir. Era o seu povo também. Os gigantes eram uma fraga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das mortes deles. Vamos mudar de assunto. Sabe, é... Da última vez que eu vim aqui com meu pai, a gente terminou todas as provas do suor. Cê acha que... Não brinque comigo. Vou ficar esperto aí, seu palhaço. Calma, pai. Oxi. É assim, então? Eu não sei se ganha alguma coisa com essas... Com essas lagartixas aqui, velho. Sabe o que parece essas... Essas lagartixas do... Do rabo que brilha, mano? Do... Do Shadow of the Colossus, velho. Aquelas que você... Dá flechada... E pega o rabo delas depois pra você aumentar a vida. Cara, igualzinho, mano. Olha aí, beleza. Cachoeira. Delícia. Uma banho de cachoeira. Olha... O Moody tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só tá inteiro por causa desse pedaço de matéria quebrado. Olha, tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim. Mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é. Vem a mim! Fácil demais. Nossa! Você tem talento, garoto. Mas te falta agressividade, na minha opinião. Pode subir o nível. Olha eu, confiando em você. Que idioma! Aô! Vai! Vai! Chifra! Vai! 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 Era pra pular, burro! Maduro pular! E mirar, hein! Olha! Tá! Pra onde a máscara tá mandando ir? Não deve ser por aqui. Vai! 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 Ali ó, pai! Ali ó, ali ó, ali ó! Pronto, pronto! E ó, a máscara mandou ser se jogar do precipício aqui, mano. Jogaria do precipício por um like? A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro! Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê! Vem ver isso. É, sogrão. Abre o olho, sogrão. Abre o olho. O atreuzinho dela chegou, hein. Assim que der. Abre o olho, sogrão. Tô, mais o que? Espera, o santuário é de Stuart. Você não morreu aí, morreu. Stuart? Não as surturas não? Vem a mim, cadê? Qual é, Thor? Só dá uma olhada. O que você tem a perder? Tem. Isso mesmo. Pode deitar. Ai! Ixi, Maria. Tá tomando choque. Tá tomando choque. Pô, pena que sumiu, velho. Queria ver a finalização do ateus no ogro. O pai de todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espero. Agora pro santuário. Fala dele. Fala dele. Ae, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É. É, Atreus. Fica ligeiro, mano. Experto que... Não gosta de brincadeira, não. Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. É. Respeito aos Patriots. Quer ser outro aguardado? Só que é o único que a gente vê, ó. Até o caixão ali não abriu. Bora, pai. Bora. Vem a minha. O negócio tá quente aqui, hein O santuário tá ali Tô aqui, parece uma vela, mano É o mundo de vela, tudo derretido, pai Bora ver o que nos aguarda É o soltura aquele ali, mano Vixi Vangre boda Olha, pra alguém que treinou pra ser um guerreiro, você se assusta bem fácil Eu não assustei Por que tá aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você tá atrás da esfera do suort Talvez Você tá querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo E também com um depósito Não Parece muito com desafiar o destino A questão é o que você faz aqui Reescrevendo a minha história O Jim te deu isso? Não é Bom, ele deu, mas não é Eu não tô do lado dele Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro pra ele se é o que te preocupa Eu com certeza não sou servo dele É o que a profecia diz, não eu Tenho uma esfera pra achar Pode ajudar, se quiser Tá Mas tudo bem pra você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo Campeão Ah, olá Uma espada sem ciente Outra esfera De suort Mas sem alma dentro Ele tá em algum lugar por aí Um tempo atrás Você falou de como os gigantes foram embora Ainda pensa neles? O tempo todo Eles estão longe daqui Longe do Odin E do Thor Mas Fico pensando pra quais terras foram Quais mares atravessaram Por quê? Eu quero achar eles Vou salvar meu pai e depois Vou achar Tá começando Quem é essa? Com certeza não é o suort Olha todo esse gelo Sim, Mara Hum Acho que nunca ouvi falar dela Ó o suort aí Nossa Deve ter sido uma luta e tanto É Até que Acabou? Eles pararam Ah, não Olha É porque lutaram Juntos Parece que até ficaram amigos Ih Ah Bons amigos Beijo na boca Eles estão É Acho que estão, né? Ah Bom Bom pra eles Mas parece que o Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante Ragnarok E depois? O Ragnarok destrói Asgard É Eu vi isso no santuário da Groa Bom Isso foi Interessante Ah Lembra a cobre em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer Eu a vi Tá ficando Maior E crescendo mais rápido que o normal É Imaginei que isso fosse acontecer É É É É É É É É É Eu vou ficar por aqui Não quero que o seu Amigo Veja que ele deixou passar uma gigante Claro Só Se cuida Por favor Você também Ah é, Ingrid Acha que o Thor morreu de Eu vou ficar por aqui 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 Legenda Adriana Zanotto